Brincadeira. Miguel Vicente recorda a discussão Bárbara Parada e faz revelação. A discussão de Miguel Vicente e Bárbara Parada deixou os colegas intrigados, mas afinal tudo não passava de uma brincadeira. Na manhã deste sábado, dia 10 de dezembro, Miguel Vicente e Bárbara Parada protagonizaram uma discussão na casa do Big Brother, que deixou alguns colegas intrigados, nomeadamente Rubem Boa Nova, após o momento tenso. O Algarvio conversou a sós com a namorada no jardim e revelou que tudo não passou de uma brincadeira, estou a brincar contigo. Já há pouco estava a brincar contigo com o abacate. Bárbara Parada não deixou de notar o posicionamento de Rubem Boa Nova, ele não sabia que estavas a brincar. Miguel assumiu ter ficado incomodado com o colega, mas ele ia brincar, a brincar. Vai-o largando umas larachazinhas. E eu não estou a curtir.